Olá pessoal, vídeo de aprovação no LAR e hoje a gente está aqui com o Thiago Viana, um economista aprovado no EB2NW. Thiago, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir contar aqui um pouquinho a sua história e contar que sim, um economista pode ser aprovado no EB2NW. Eu queria que você começasse se apresentando também e falando um pouquinho do seu background profissional. Legal, primeiro prazer estar aqui com vocês aqui, meu nome é Thiago, sou minha formação em economia, casado, tenho três filhos e minha experiência sempre foi dentro do mercado de digital commerce, então trabalhei, trabalho ainda aqui no Brasil com isso e minha decisão de mudança de vida, a decisão familiar foi em 2019 e aí a gente se preparou, fez o planejamento e na hora de a gente contratamos a D4U, então a gente também estava lá atrás num pensamento assim, como que eu vou? Eu gostaria de fazer esse movimento de forma legal, então tinha a possibilidade de ir como estudante e aí eu falei, pô, mas estudante também não é bem isso, né? E aí através de amigos a gente conheceu a D4U, né? E aí a gente acabou decidindo isso no começo de 2020 e veio a pandemia e mudou tudo, né? Assim, e o nosso plano inicial era um processo via Estados Unidos, né? Havia mudança de status aí, não via consular e foi assim que começamos, mas aí no decorrer da pandemia, que a gente também não tinha muita perspectiva quando isso ia acabar, né? E aí a gente decidiu mudar para o processo via consular e aí aguardamos, né? Estamos aguardando no Brasil e foi aprovado, né? Uma grata surpresa em fevereiro, quando ligaram e falaram, quando ligaram da D4U, a primeira reação, a gente pensa, nossa, deu alguma coisa, né? E não, foi uma notícia. Ainda mais porque foi aprovação foi em dez meses, né? Estava rápido, estava muito cedo, né? Não, e a gente assim, né? A gente acredita, mas assim, sempre fica aquela coisa, né? Será que realmente vai ser, né? E quando você olha muitas pessoas também com, às vezes, um perfil, né? Um background diferente, eu falo assim, pô, a pessoa tem mestrado, doutorado e foi aprovada ou teve uma request aí, assim, será que vai acontecer comigo e tudo? Então, foi uma grata surpresa mesmo ter recebido essa notícia. Que bacana, é. Eu imagino quem fica assistindo os vídeos fica ali se colocando no lugar, mas o EB2NW, ele não exige, né? Um mestrado ou uma apósito de adoção. É claro que se a pessoa tiver, vai deixar o peito dela mais forte ainda, mas os itens de legibilidade já fala ali, né? Bacharelado, mais cinco anos de experiência ou curso técnico, mais dez anos de experiência. E, a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui a gravação, né? Que a importância do Tiago estar aqui fazendo esse vídeo, porque muito se fala dos profissionais da área da saúde, da área da tecnologia, né, Tiago? Mas estamos aqui provando que temos outras profissões que existe mercado nos Estados Unidos, existe uma carência nos Estados Unidos e o governo americano, ele tem consciência disso e está dizendo, por favor, precisamos de profissionais com essa experiência, com esse conhecimento técnico, acadêmico, para cá. Tiago, uma prova disso, né, Tiago? Sim, sim, sim. Assim, a minha formação é economia, né? Mas eu trabalhei com varejo digital, né? Hoje a gente chama de digital commerce e a minha vida toda. Então, isso é um mercado super desenvolvido nos Estados Unidos, aqui no Brasil Brasil também tem um bom desenvolvimento, né? Tem grandes marcas hoje aqui e isso mostra que, assim, não é só tecnologia e nem saúde, né? Tem outros mercados e tem oportunidade. Então, se você tem esse desejo, esse sonho, tem que acreditar mesmo e também passar, né, pelo processo de avaliação do currículo, que nem eu fiz. Às vezes, você nem imagina que você está apto e você já tenha todos os requisitos necessários, né? Sim, isso é verdade. Eu acho, assim, um exercício que a gente pede para as pessoas fazerem quem não acredita muito aqui, né, pensa que isso é marketing só. Ir lá no LinkedIn, muda a região, né, da onde a pessoa está, coloca alguma cidade, algum estado aqui dos Estados Unidos e coloca o que seria a sua sua vaga aqui, né? Tipo, sei lá, um engenheiro, um médico, um advogado, coloca ali, né, algumas noenclaturas e vai vendo quantas vagas tem nos Estados Unidos abertas. Tem muita gente, tem muito emprego, tem muito profissional sendo solicitado aqui. Então, é um exercício que dá para todo mundo fazer. Sim, sim, com certeza. Tiago, eu queria voltar um pouquinho, né, você falou que vocês começaram esse planejamento em 2019, que a gente sempre diz aqui que planejar é essencial. E o que que te motivou a tomar essa decisão de vir para os Estados Unidos? Na verdade, alguns anos atrás, a gente já tinha esse desejo e, mas assim, eu trabalhava, né, trabalhando aqui, aquela loucura e aí em 2019, meio que foi um ano um pouco sabático para a gente, aí no final 2019, em família, a gente decidiu fazer esse movimento. Sou casada, tenho três filhos, então também não é um movimento fácil, né, de se fazer. E aí, assim, a gente começou a dar os passos, né, assim, de se preparar para fazer isso. Agora, a gente não imaginava que ia vir a pandemia em 2020, né? Isso mudou os nossos planos, assim, porque a gente estava com passagem comprada para ir para maio de 2020, para os Estados Unidos, fazer o processo por aí e fechou tudo, né? E então, assim, foi uma mudança, assim, grande, mas que bom, tá? Porque fazer o processo, no nosso caso, tá? Fazer o processo via consular, dado uma situação de pandemia, tudo, acabou ficando mais confortável para a gente, com a família aqui, né, e se preparando. E agora que teve o ok, agora a gente está acelerando nossos preparativos para, quando chegar o momento aí, a gente está fazendo essa mudança. Legal. E conta um pouquinho para mim da parte de documentação, né? Como é que foi para você constituir ali, né, junto com a gente, foi o seu pleito imigratório? Foi fácil, foi difícil? Você achou alguma dificuldade? Teve alguma coisa que a gente não conseguiu te ajudar? Me conta um pouquinho. Não, na verdade, assim, o processo, ele é muito bem organizado, então, a cada etapa você tem um responsável, então, a pessoa se identifica e ela vai ser aquela pessoa que vai te acompanhar naquela etapa. Na parte da documentação, no meu caso, eu tive um pouco mais de dificuldade porque eu estava na pandemia, então, tinha muitos órgãos que estavam fechados, empresa, então, eu fui fazendo aos poucos, né, e, assim, realmente, você tem que ter um cuidado com a documentação, mas eles também te ajudam, porque, às vezes, você pega, por exemplo, um histórico profissional de empresa, né, eu trabalhei 17 anos num grupo de varejo, é um grande grupo de varejo aqui no Brasil, então, tinha muitos CNPJs, tinha bastante informação, então, eles ajudaram a trazer isso de um formato melhor para que isso não tivesse um problema lá na frente, né, de entendimento. Mas, assim, foi bem tranquilo, a parte de documentação, eu acho que é o que exige mais do candidato, né, de ter, levantar tudo, mas depois os processos ficam mais fáceis e fora que, assim, você tem esse acompanhamento, então, o acompanhamento de vocês realmente é um diferencial, porque você não fica só, né, você sempre tem alguém que está tomando conta até o final, então, vai te dando mais segurança no que fazer, né, nas suas validações, no que você precisa estar entregando para concluir esse processo. Legal. Bom, agora, aquela parte que eu mais gosto, né, como é que foi receber a notícia, como é que a sua família ficou e quais são os próximos passos aí, quando vocês pretendem vir, já escolheram o lugar? Então, ela me ligou em fevereiro, era uma sexta-feira, seis horas da tarde, aqui no Brasil. Quem te ligou? Amanda. 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 E aí, um número me ligou, assim, eu acabei não atendendo, ela me mandou um WhatsApp e falou assim, olha, sou a Amanda, da D4U, queria falar com você. A primeiro pensamento, falou assim, deu ruim, foi alguma coisa que não aprovou, e aí você já pensou assim, como que eu vou resolver, como que eu vou contar para minha esposa? E aí ela falou assim, não, tudo bem, você pode falar? Eu falei, posso, tudo. Aí ela falou assim, ó, não, a gente recebeu a resposta e o teu pleito foi aprovado, né? Aí eu falei assim, sério? Tipo assim, é brincadeira, né? Porque eu já pensei assim, é uma pegadinha, né? Eu falei, é sério mesmo? Ela falou, não, é sério, foi dez meses, parabéns. Aí eu fiquei super feliz, assim, eu não estava com a minha esposa na hora, e aí eu liguei para a minha esposa depois, eu falei assim, ó, você não sabe e tal, foi aprovado, ela começou a chorar, né? Mulher um pouquinho mais emotiva, né? E aí começou a chorar, pô, felicidade e tal. Então foi uma surpresa, assim, eu não estava esperando que seria tão rápido, né? É claro, assim, a gente sempre tem a expectativa que vai ser o mais rápido possível, mas quando você vai vendo o tempo médio dos processos, você fala assim, pode ser que ainda vai levar alguns meses, né? Então foi muito bom tudo, e aí agora a gente está na fase que a gente está aguardando ser chamado para entrevista aqui no Brasil, fazer esse processo de exame médico, entrevista, e aí o nosso planejamento é o segundo semestre, né? De 2022. E para onde você está pensando nele? A princípio, Orlando. A princípio, Orlando. Até mesmo porque as crianças, né? A gente está pensando um pouco também de adaptação da família, temos alguns amigos que já estão aí, então imaginamos começar por aí, né? Então, esse é o nosso plano inicial. Legal. A gente está super feliz, agora tem um frio na barriga, é uma mega mudança, enfim. Mas estamos muito felizes nisso. Legal. É, o seu pleito foi aprovado, assim, num tempo bom, digamos, né? Porque dez meses é um tempo bom, a gente fala sempre um ano, um ano e meio, mas a gente veio numa fase dos consulares, dos pleitos consulares estarem sendo aprovados, assim, muito rápido. A gente teve pleito que foi aprovado com, acho que se não me engano, 64 dias, né? Imagina, a pessoa não está nem preparada ainda e já recebe essa notícia. E para quem está em casa e não está entendendo o que o Thiago está falando sobre agora ele vai para a entrevista, então, o Thiago está aprovado no EB2NW. O EB2NW é o caminho, né, para esse profissional pegar o green card. Não existe um carimbo do EB2NW no passaporte, uma etiqueta. Na verdade, o EB2NW, ele te dá, né, a possibilidade de solicitar o green card. Então, quando a gente manda o pact, né, o pacote com o pleito imigratório, né, de todos os clientes, já se manda o formulário do green card. E aí, automaticamente, quando o EB2 é aprovado, né, que é a parte mais importante, ali está 99% da sua vida, né, a parte mais importante. Aí, automaticamente, já é avisado a imigração. Ó, agora tem ali o formulário do green card, e aí segue para o green card. E aí, você vai falar assim, ah, mas então não tem o green card ainda? Gente, a chance dele não ter o green card é mínima nessa situação, porque ele já foi, né, apaliado. A elegibilidade dele já foi aprovada, agora a questão é só no green card. E aí, o que vai acontecer no green card, na entrevista do green card? Vão lá conferir os dados dele, vão conferir se ele ou a família dele estão com a saúde, ok. Eles vão preparar uns exames, né, eles entregam uns exames que não são abertos, porque o Tiago não sabe o resultado dos exames. Ele vai entregar para o agente de imigração, o agente de imigração, que vai abrir, vai ver toda a documentação ali. Vai checar ali, né, a gente brinca a cara, crachá. Pode fazer algumas perguntas para o Tiago, para confirmar aonde ele trabalhou, qual a experiência dele. Mas o processo consular, quando a entrevista é no Brasil, eles nem falam tanto dessa parte profissional, porque ele sabe que ele precisa ainda chegar aqui para começar a nova vida. Ele vai falar sobre, ah, então você trabalhou nisso e tal. É uma conversão muito tranquila, né, e que é mesmo só para validar ali as informações do Tiago. Então, Tiago, está quase... Está ativa, está quase, está quase. Então, aqui, se preparando, ansiedade, olhando vários vídeos de locais, casas, enfim, todos os preparativos, né, que a gente vai ter que... Bom, você pode contar com a Okla também, lá em Orlando, né, a gente tem a Okla para assessorar você, caso você queira procurar um imóvel, tanto para comprar quanto para alugar. Legal. Eu tenho que te agradecer por ter a sua disponibilidade, mais uma vez, de estar aqui contando um pouquinho da sua experiência, mostrar para as pessoas que é de verdade, né, o pleito imigratório, ele é constituído, né, por vários profissionais, tem a parte ali que demanda do cliente, tem a responsabilidade da DFOIU de constituir isso. Então, eu quero te agradecer em nome de toda a equipe, por ter deixado a gente fazer parte um pouquinho da sua vida, te dar parabéns por essa aprovação. E bem-vindo aos Estados Unidos. Obrigado, obrigado, obrigado por essa oportunidade, assim, eu acho que realmente, para quem está vendo esse vídeo, vale acreditar no sonho de vocês, né, é real, pô, assim, a DFOIU é uma baita empresa, assim, vale o investimento, assim, o acompanhamento deles, e é uma empresa que tem já uma credibilidade no mercado, então, não é qualquer uma, então, eu realmente recomendo, e se vocês têm essa vontade de ir para os Estados Unidos, pensem na DFOIU como uma opção para avaliar o currículo de vocês aí. E eu que agradeço, e logo, logo estarei aí. Obrigada, obrigada. Bom, pessoal, mais uma história aqui de aprovação da DFOIU, a gente posta toda semana uma aprovação, então, semana que vem tem mais, tem mais. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau, tchau.